Oi, pessoal, tudo bem? Esse é o canal Solson do Car Prime, eu sou o professor Sérgio e essa é mais uma conversa de corredor. Conversa de corredor, como vocês já devem saber, né, quem acompanha o canal, são aquelas conversas que a gente tem na universidade, assim, formais, e é no corredor. O pessoal fala de fábrica, na fábrica, eu imagino. E na universidade a gente fala conversa de corredor, né? E o tema dessa videoaula aqui vai ser sustentabilidade e meio ambiente. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a quem acompanha, quem volta para ver os vídeos, mais e mais vídeos. Nós já estamos chegando perto de 20 mil visualizações, estamos em 19 mil, e temos mais de 400 horas. Eu agradeço bastante a atenção de vocês e, realmente, eu fico vendo todo esse caminho que foi feito, como eu já falei em outros vídeos. Eu estou agora terminando o vídeo sobre trigonometria. E é complicado você dar uma... Fazer um vídeo sobre um assunto que não é tanto atraente assim. Mas a gente tem que colocar. Temos que colocar as definições, como colocar, né? E fazer todos os desenhos para colocar nas projeções que são feitas no vídeo. E eu estou fazendo um formato diferente, como vocês vão ver no vídeo. Antes eu ficava no cantinho, né? E eu acho que é do outro lado. Não sei. E nessas videoaulas eu só apareço no início e no final. Tá certo? Bom, antes da gente entrar no assunto, eu quero recomendar o filme que eu vi no YouTube. Dá para ver no YouTube. É Planet of the Humans. Ou Planeta dos Humanos. Tá certo? Muito bom. É sobre esse tema que nós estamos falando. Tá certo? E... Eu sugiro também... Não sei se esse filme ainda está disponível. Aquele filme Não Olhe Para Cima. Tá certo? Not Luck Up. Que um asteroide, um cometa bate na Terra. E aí destrói com a vida. Só que... Do jeito que a gente está indo, eu vou falar um pouco sobre isso. Inclusive é o tema desse filme que eu falei, o Planet of the Humans. Nós não precisamos de asteroides. Nenhum. A gente já tem... Temos nós mesmos. Nós já estamos destruindo o planeta a nível que não vai ter mais volta. Mas espera aí que eu já chego lá. Para... Para recomendar um livro, como eu já falei para vocês, eu recomendo o Sapiens. Tá? Do Harari. Yuval Harari. É um professor lá de Jerusalém. Da Universidade de Jerusalém. E ele fala aqui da nossa jornada. Enquanto humanidade, né? Ele é bem generalista. Ele procura colocar as coisas de uma forma muito legal. E quando você começa a ler esse livro, você não para mais, né? Dá para se ver, né? Olha só. Ao contrário. Tá? Então eu sugiro bastante esse livro, tá certo? Novamente. Tá? E aí eu vou falar um pouco da sustentabilidade. Que inclusive é o tema do planeta dos humanos, né? O filme. Olha, os problemas são piores do que a gente pensa. Ele mostra no filme lá. Eu vi coisas que eu fiquei assim chocado, que eu nem sabia. Que tem a cidade na Sibéria, por causa do derretimento do premafrost, que está afundando, literalmente. O premafrost é o terreno congelado da Sibéria, né? E o primeiro começa, o primeiro ponto, que é o aquecimento global em si, né? Que a gente está liberando o CO2. O CO2, ele começou o aquecimento. O aquecimento está derretendo o premafrost, aquecendo o oceano. Isso está liberando o metano, que é muito pior do que o CO2. Então, isso daí é uma bola de neve que a gente não sabe onde vai parar. Os nossos políticos, nossos industriais, os banqueiros, né? Eles sabem disso. Todo mundo sabe disso. A questão que fica, nessa questão particular do aquecimento global, né? Que é efeito estufa, que eu já falei antes. A gente não sabe se isso tem volta. Porque a gente vai encontrar os caras falando o seguinte. Não, mas a gente já teve outros períodos na vida da Terra em que a Terra era mais quente. Sim, é verdade, né? Mas só que esse mais quente, no cinturão do Equador particularmente, é muito quente. Vai ficar sem condição de nada. A gente não tem outro planeta. Fora isso, a poluição de plástico. A gente tem que aprender a reciclar. Aliás, não é só o plástico, né? É alumínio, ferro, vidro. Todos esses materiais que a gente tem aí industrializados e que precisam ser reciclados. Eu acho que a gente tem que ter uma atitude muito melhor quanto a isso. Eu não vou repetir sobre o que aconteceu lá em Porto Alegre e em outras cidades aqui do Rio Grande do Sul. Mas a gente tem que mudar a nossa forma de ver a natureza, tá certo? Ou a gente vai ter que encarar problemas muito sérios. Existe problema de plástico no oceano, microplástico. Dizem que a gente já tem até no nosso sangue isso. Isso tem efeitos que a gente não sabe o que é a longo prazo. Então, bom, é o problema do aquecimento global, é o problema de plástico particularmente. Tem o problema da poluição por agentes químicos, problema de poluição por inseticida e outras coisas mais na agricultura, né? Fertilizante, muitas vezes usado em excesso, não precisa usar tanto. O problema da monocultura, isso é um problema sério aqui no Brasil. Porque a gente precisa diversificar um pouco. A gente hoje está passando por um imenso ciclo de soja, né? Porque há um mercado enorme no Extremo Oriente, o pessoal melhorou o padrão de vida e... Tem sido a locomotiva nossa aqui. Mas a gente não pode se basear só num produto, né? E aí a gente tem que pensar em mudar o nosso padrão de como as coisas são feitas. A gente tem que ter mais reciclagem, a gente tem que conservar mais a natureza. Imensos passos foram dados, mas isso não está sendo suficiente. A gente continua vendo espécies se extinguindo aí. Aí vem o pessoal querendo dinheiro, particularmente, para... Vamos reavivar espécies que se extinguiram. Vamos trazer o mamute, trazer o dodô, sei lá. Todos esses negócios aí que a gente vê o pessoal falando, né? Isso aí aparece o tempo todo na internet. Mas, espera aí, em vez de a gente trazer uma espécie para a vida, que tal a gente primeiro pensar em conservar as que ainda existem, que estão aí? A Amazônia está em chamas, né? Está em chamas. A gente está... Não melhorou nada. Não melhorou nada, piorou. Isso daí eu fico a me questionar se é uma coisa que o governo consiga controlar. A gente tem que resolver isso. Porque há problemas legais aqui no Brasil do pessoal que faz essas coisas, né? E a polícia tem que ir atrás. A gente vê que a polícia vai atrás, mas precisa de mais polícia. Queimadas. O pessoal queima vegetação depois da colheita. A gente vê isso. Os restos, né? A gente vê isso aqui e aqui. No Bioma Pampa. Eu estou no Bioma Pampa, né? A região que eu estou. Extremo sul do Brasil. Mas... Bom, esse é o recado que eu queria dar. Vejam o filme, porque é um tema atual. Entendam bem. Quando eu sugiro filmes e livros aqui, é porque são temas atuais que podem cair numa redação, ou pode ter pergunta na parte de geografia, história, né? E é bom, pai. É bom a gente também saber o conhecimento. A gente... O conhecimento ninguém tira. Ninguém tira. É uma coisa que entrou, absorveu, é nosso. Né? Podem tirar tudo de nós. Conhecimento não vão tirar. Né? Então, eu deixo aqui um grande abraço. Essa foi mais uma conversa de corredor, tá bom? Vejam o vídeo sobre a trigonometria. Ah, eu esqueci de dizer. Exercícios e demonstrações, elas vão ser colocadas nos shorts, e eu vou botar também lá no blog. Deem uma olhadinha no nosso blog, tá? Eu vou deixar o link. Eu vou deixar em cima, ou na descrição, não sei. Ou deixo nos dois. É melhor nos dois. Tá bom? E... E é isso aí. Estamos começando a jornada do Enem, tá bom? Então tá, olha. Um grande abraço para todos vocês, tá bom? E bons estudos. E os dois outros. Legenda Adriana Zanotto